Olá, bem-vindo de volta às aventuras do incrível... Opa, peraí, 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 quem enche, quem enche, aê! Do incrível mestre Ui e as checas, porque agora que eu me toquei que são todas mulheres cheque. Bem, meus amigos, nós voltamos aqui para a cidade da Magui, porque eu meio que apanhei para uma aranha no caminho, uma única aranha de pele destruiu uma equipe inteira, e aí todo mundo se machucou um monte, e aí eu tive que voltar para a cidade e não consegui chegar em Scuin, e eu decidi arriscar, e eu preciso de mais corpos no front de batalha, então nós vamos tentar chegar no centro do pântano, e caso o seu mapa não tenha essas ruas aqui, é que isso aqui é um dos mods que eu uso muito bom, por sinal, e eu vou tentar chegar até o pântano, porque lá tem uma cidade onde tem alguns personagens únicos, e pelas regras do nosso walkthrough aqui, nós não vamos recrutar ninguém que não seja um personagem único. Muito bem, deixa eu só me lembrar, todo mundo tem arma, e a gente precisa de mais comida, e... Ah! E eu estou sem dinheiro, meu Deus, estou quebrado, tá, vou vender coisas. Eu não queria vender isso aqui, porque isso aqui ajuda a treinar força mais tarde, mas isso é a vida, né? Nem sempre você tem tudo o que você quer, e esse jogo realmente nós vamos ter que dar um jeito de fazer dinheiro nisso aqui. Cadê? Aqui. Eu quero comercializar, vende, 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 compra, 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 a gente vai andar por aí com carne, e a gente vai tentar encontrar band-aid no caminho. Lembre-se de não apanhar. Vamos pegar até a Waystation, vamos para a Waystation. As mochilas reduzem um pouco a habilidade de combate, aqui, ó, menos dois para ataque e defesa. Algumas armas também, por exemplo, essa aqui, ó, menos um para ataque e defesa. Você vai ver que os itens, tipo, tem debuffs e buffs dependendo do item. É meio que um jeito de balancear. As armas grandes têm alguns debuffs, mas compensa, porque elas são absurdamente boas, tipo, elas causam muito dano. E principalmente com coisas que têm pouca vida, tipo as aranhas de sangue que tem no pântano, nossa, super efetivo. Achei que era uma aranha, que susto, eu tô com medo de aranha agora, onde quer que eu vá. Vou acelerar um pouco. Esses High Villages aqui é um lugar bom para te conseguir comida. Se tu tiver total sem comida, vai para lá, porque eles enfrentam animais ali e tu pode simplesmente fazer fogueiras e comer ao redor. Só cuidado que lá tem chuva ácida. Humanos e shacks perdem vida com chuva ácida, então, cuidado. Mas chove pouco lá, tipo, não é um lugar que chove direto. Tem lugares aqui, ó. Vamos lá para o mapa. Nunca falei do mapa, né? Enquanto os nossos personagens estão caminhando. Aqui é a região inicial, a Terra de Ninguém. Essa aqui para o norte, Orkans Gulf aqui, é a Holy Nation. Aqui é onde a gente encontra as Ilhas da Neblina, as Fog Islands. Aqui é o Obedience, que é tipo mais late game. Aqui é a Rebirth, que é uma mina da Holy Nation. Aqui é as fazendas da Holy Nation. Aqui nós vamos ter algumas florestas e montanhas, e os flotos são ninjas, são por aqui. Aqui é uma cidade dos Tech Haunters, que é tipo o fim do mundo. E aqui a gente tem os locais onde tem os canibais. Essa região aqui é full canibal. Canibal Plains, né? Duh. Aqui tem uns animais massos para enfrentar. Aqui a gente tem a ilha onde fica a rainha da Colmeia, que é a Colmeia, no caso, tipo, vai ter toda essa região que é dela. e aqui para o sul é o Pântano. Aqui é a terra, tipo, das aranhas e de monstros. Cuidado! Aqui é uma terra cheia de animais perigosos. Aqui é uma terra com mais animais perigosos e robôs que a gente desfolar. E aqui é o late game, que é o último chefão. Mas lá a gente não vai por enquanto. Se tu derrotar o último chefão, tu ganha o jogo. Tu pode dizer que tu fechou o quente. Não é fácil. Ah, é claro, tem outros lugares no caminho, mas a gente vai descobrindo conforme o tempo vai passando. Cara, que jogo. É porque eu jogo como se fosse tipo um Age of Empires, assim, de cima, mas tu pode jogar esse jogo como se fosse um RPG, praticamente. E lembre-se, os cheques comem muito rápido. Quando está com, aqui, ó, jobs ativo e comida na mochila, a comida é distribuída para todo mundo. Tipo, quando eles estão com fome, eles automaticamente comem. Por isso também é bom ter mochilas. Eu gosto dessa aqui, ó. A mochila pequena não na debuff para a tua luta. Então, é boa. Tipo, ela não tem tanto espaço quanto a grande, né? Mas é boa. É bom sempre ter. E sempre procure essas Thiefs Backpack, mochilas de bandido. Que é a dos ninjas, no caso. Rapaz, ele estava falando alguma coisa. Ah, eu cortei igual. Ah! Cada vez que tu passa de uma região para outra, eles têm umas conversas aí. Tipo, às vezes as conversas têm coisas interessantes ou engraçadas. Como eu quero tentar fazer o máximo possível do episódio, eu acelero um pouco o tempo. Desculpa. Se você quer ler, tem que jogar o jogo por si mesmo. Aqui é tutorial de como ficar rico em Kenshi. Ou como não ser massacrado. Ah, eu quero comprar bandagens. Vamos lá. Eu não vou roubar, tipo, porque se roubar o jogo fica muito fácil. Então, eu não vou roubar os mercantes e essas coisas. Só vou roubar os nobres, porque os nobres são os idiotas. Beleza. Beleza. Olha para o novo. Tá. Isso aqui é bom para quando tu estiver no meio do nada, tu está explorando, tu pode fazer uma cama e aí, tipo, tu recupera mais rápido nos lugares. Só que é bem menos efetivo do que uma cama convencional. Tá. Vamos lá. Próximo. Tem alguém aqui que pode ser recrutado nas Way Station? Não. Ninguém. Então, vamos continuar. Todos os dias do jogo as coisas variam, tá? NPCs dormem e tudo mais. Muito bem. Agora nós vamos lá para o Swamp Village. Eu quero lutar no Swamp Village para pegar as armas dos Swamp Ninjas. Que é, tipo, os vilões estão ali enquanto eles enfrentam os guarda. É um ótimo jeito de ganhar dinheiro. O difícil é chegar lá vivo. Ok, vamos lá. Correndo, correndo, galera, correndo. Ignorem tudo no caminho. Por favor, não spawn na aranha. Dá aquele kick save, né? Para a gente não perder o jogo. O kick save é seu amigo, cara. F5. F5 o máximo possível nesse jogo. Pântano. Nossa, que lugar lindo. Me sinta no Brasil aqui. Só que as aranhas é da Austrália. Puta que pariu. Caramba, é horrível que tem aqui. A chuva no pântano é chuva normal, tá? Não é chuva ácida. Essa aqui está de boa. Beleza. Essa região não está tão explorada. Ótimo. Aqui nós estamos em segurança por enquanto. Cuidado que, às vezes, o portão está fechado e tu clica para passar, eles atacam o portão e os guardas dão agro em ti e começam a te atacar. É raro acontecer, mas acontece. Se tu quiser jogar roubando as coisas, aqui, ó. Tu pode fazer o seguinte, tu pode fazer sneak. Vem aqui. Tic. Poing. Tu pode fazer essas coisas aqui, ó. Roubar as armas deles, que eu acho chato, não deve fazer isso. Ok. Some, desaparece. Ótimo. Ninguém se importa. Pega, pega, pega. Tu poderia fazer isso? Se tu estiver jogando roubando, né? Que a gente não está, porque a gente é honesto. Não. Dorme, Fugim. Dorme, dorme. Não tem ninguém na tua casa. Pode dormir, Fugim. Pode dormir. Pick Lock. Enquanto eles vão treinar o resto, você poderia fazer isso aqui, ó. Abrir a casa. Entrar na casa. Fazer um Stealth KO. Toink. A gente rouba aqui com 100, 100, 100%. Aqui. Opa. Tá. A gente poderia fazer essas coisas aqui, ó. Esperar esse committing crime aqui desaparecer. Aí depois tu não está mais cometendo crime. só que isso é muita sacanagem de fazer isso. Não façam isso, tá, galera? Faça isso. É o único jeito de jogar Kenshi. Kenshi é literalmente totalmente contra você. O jogo quer te matar a cada passo. Então, você pode te... E esse pessoal aqui é tudo uns bandido que vende droga. Vamos amar isso, gente. Bora, bora treinar um pouquinho Stealth. Cadê o Stealth deles aqui? Os Shack são péssimos em Stealth. Também o bicho é gigante e cheio de osso. Opa, aqui a gente tem um Shinobi Tiff, o nosso amigo. O Shinobi Tiff tem umas armas boas, mas... Não. Deixar ele vivo. Deixar ele vivo porque seria capaz de ajudar a gente no meio do processo. Essa região aqui tem o pior pathfinding do jogo. Tipo, o lugar que mais dá problema é aqui. Como é que a gente está vendo a gente naquela direção? Oh, isso aqui é legal. Esse bichinho aqui, ó. Swamp Raptors. Swamp Raptors são bichinho tipo são herbívoros mas eles são ótimos para ganhar experiência de combate porque eles comem tipo, eles são carnissais também. Se você está morto no chão eles vão comer o teu corpo. Eles são onívoros no caso, né? Então, né? Mas eles são ótimos para treinar porque eles raramente vão comer o teu personagem. Não se preocupe. Então, é um bom jeito de treinar força, resistência e tudo mais. Oh, não. Deu. Pode dar um tempinho. Bora, bora. Morrendo? Oh, caralho. Ela está morrendo. Vamos, vamos. Alguém acorda. Alguém acorda rápido. Mestre Wee, vamos. Ok. Mestre Wee, rápido. Se reala. E reala a Ruka, rápido. Ela não está morrendo? Ufa. E assim a gente treina resistência. Todo mundo com resistência mais alta porque apanhou. Isso aí. O jeito certo de treinar resistência. E como a gente está do lado da cidade a gente só vai correr para lá e se esconder. Simples assim. E é bom porque esses animais aqui não roubam tua comida. Beleza? Pega todo mundo. Vamos para a cidade. A gente vai achar aqui um lugar residencial. Vamos ver se tem uma cama aqui para dormir. Não, não posso usar. Alguns lugares tem camas que vocês podem usar ou alugar. Aqui eu não sei se tem. Residencial, residencial, residencial. É, no pântano acho que não tem. Droga. Então eu vou tentar chegar lá. Dar um kick save porque eu vou tentar carregar a gente. Vamos até aqui. E por que eu fui enfrentar um inimigo que eu não consigo derrotar? Simples. Porque nesse jogo você tem que apanhar. Mas no pântano é um lugar que você apanha relativamente seguro de morrer e ser devorado. é, né? É um dos melhores lugares para apanhar no começo do jogo. Simples assim. Caramba. Ficou com zero de sangue. Também. Se a gente conseguir chegar lá nós vamos num bar chamado o esqueleto dançante. É bem engraçado. Quando tem um esqueleto lá eles vão dizer Ah, o esqueleto voltou. O esqueleto é os robôs desse jogo. Por favor não apareçam aranhas do nada. Opa, opa, opa. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Um tech hunter. Eles apanharam de quem? O tech hunter está dando um pau neles. Eu quero roubar a arma deles. Roubar não, né? Pegar emprestado sem pagar de volta. Não. Raptor eu não quero mais te enfrentar. Eu realmente não tenho nada contra vocês. Corre, Renan. Corre. Ah! Por que que ele voltou? Por que que esse bicho veio pra cá? Bora. vai. Não, outro? Ah, meu Deus. Estou ferrado. Vamos, Mestre. Eu tenho que levantar daqui antes que esses caras voltem. Ah, não. Ah, não. Ah, não. a aranha veio do nada. Quando eles tentam te roubar, eles só vão roubar a comida. Então, você tem que tirar a comida. Ah, não. Outra aranha. Onde é que está vindo essa aranha? Eu nunca torci pra vocês, mas vai, Red Sabre. Ó, cuidado que eles podem estar tentando te roubar. Não, não está. Beleza. Não roubaram as minhas armas? Não. Beleza. Não roubou a comida também. Meu Deus, tem um grupo de aranha. Ah, meu... Ah, ótimo. Isso que são tech hunters. Tech hunters são do bem. Eles vão arrelar a gente de graça. E proteger das aranhas temporariamente. Ah, pelo amor de Deus, galera. Nem foi tanta paulada assim. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Como é que está agora a resistência? 32, 21. Opa. Boro de aranha. Isso aqui vai ser tudo pra vender. Vamo, Master Yi. A gente tem que tentar chegar lá. Vou dar um kick savezinho aqui. E vamo lá. Bora. Bora, Yi. E as checas. Vamos. 20 de resistência. 17. 26. 32. Esse aqui tem a maior resistência. Deve ser o primeiro a levantar. Como é que ele consegue pegar alguém com o braço quebrado? Ah, tá. O braço esquerdo está ali dobrado pra trás. Ih, acho que o jogo travou. Calma. Kenji nunca trava. Só buga. Correr mais devagar. O pântano é uma das piores áreas pra te fazer a base. Porque é a região mais bugada do jogo. Tipo, é muita árvore, muito negócio. O jogo não é exatamente o mais otimizado. Esse efeito na água, na chuva, tipo, isso deixa o jogo bem travado. Então, o pântano não recomendo que seja um lugar pra você construir sua base. Se tu não quiser que ele fique sempre lagado. Vamos levantar? Vamos. Parou de dormir? Pois, apoiou duas vezes e está melhor que a gente. Acordem e vazem. Tem uma aranha comendo gente viva ali. E aí? Só faça. Não, peraí. Levanta desse coma. Bora. Não, tem que bater zero, né? Ele vai ter que fazer três missões de resgate. isso, vai para o Shark, aqui mesmo. E aí a gente vai tentar recrutar outras pessoas para ir resgatar os nossos dois tão em coma. Ah, não, ah, tem counter, ufa. Eu feijo pelo equipamento dele. Os ninjas do pântano, os red sabre, essas coisas, eu uso o equipamento diferente. se tu quiser mudar a sequência de personagens é só ir aqui em squad, e aí tu consegue mudar a sequência deles. Chegamos. Chegamos, aleluia. Segurança. Aqui é seguro. Vamos apagar por uma cama, aqui no esqueleto dançante. Cadê o esqueleto dançante? Ué? Esqueleto dançante na hora aqui. Tá, o pântano também é tudo muito barato a propósito. que é isso? Não, o que eu estou sendo roubado? Acho que eles estavam tentando roubar a comida. Beleza, eles não pegaram nada de arma. Vamos, Oron, vamos ir. Não, o bicho sobreviveu. Pô. Vai demorar muito? Não, o Ruca volta para aquela. Deixa eu ver se o Yi vai conseguir chegar. Qual é a velocidade que ele está. Ufa, ele está devagar. Ele está bem lento, não é? Estúbios Monsono. Esse cara aqui é único. Eu posso recrutar ele. Deixa eu ver. O estúbio está aqui. O que mais está aqui? Fica de olho e ver se ele está se mexendo. Porque às vezes ele estranca em uma árvore. A cabeça, o estômago e o peito são a parte prioritária. Se um desses aqui fica muito negativo, você morre. E se eles ficam no negativo, você fica inconsciente, entendeu? Os braços e as pernas, ele prejudica as habilidades dele. Tipo, a perna você não consegue correr tanto. O braço você não consegue lutar nem carregar as pessoas direito. E você não consegue usar a arma de duas mãos. Ele tem que botar a tua arma secundária. Opa, porrada. Mas nesses três aqui é o que tu morre. Fica inconsciente. É isso aqui. Então, uma armadura boa para o late game é algo que proteja ali. Estômago, peito e cabeça. É isso que tu precisa. Se eu não me engano, quanto mais resistentes eles são, mais eles realos. Deixa eu ver. Não. Acho que não. Só que é mais difícil para ficar inconsciente. Menos 34. Vou deixar esse aqui inconsciente agora. Opa, se for uma aranha morrendo. Ai, caramba. Tem aranhas aqui? Mas isso me deu uma ideia. Pega os dentes das aranhas, tudo para vender. É pouco dinheiro? É pouco dinheiro, mas dá para pagar a cama. Vamos recrutar o estúdio do Mussono. Deixa eu ver o ramote. Ah, não dá para perguntar. Cinco mil? Cinco mil ele quer. Eu sei que tem gente que é de graça aqui na cidade. Então, vamos procurar uma pessoa de graça. Tem outro bar na cidade aqui, ó. Esse aqui é a facção, tá? Esse aqui é os rounds. Os rounds são uma gangue do pântano que é de boi. Tu pode se juntar se tu quiser. A líder dele está ali e ela não tem nenhuma arma, tipo, única ou coisa assim. Ué? Isso não é no... Isso não é em Shark? Onde é que é? Eu preciso de um mapa. Dá para comprar mapas, só que eles são caros. Tá, talvez mapas eu roube. Porque, sinceramente... Ué... Agora eu estou perdido. Loja, loja... Deck fica o Dancing Skeleton. Vamos fazer o que não é a vida. Esse aqui é só um jogo bem idiotinha. Feche. Ganhei. Não recomendo apostar. Eu nunca entendi. Eu só vou na sorte. O 200 que eu... Não, o 100 que eu ganhei no jogo, deu para pagar duas camas. Tá bom. Isso aqui é um cassino, na real. Todo mundo recuperado. Batendo um 60, todo mundo, tipo... Eu vou. Lembrando que na cama, tipo, recupera oito vezes mais rápido. Vamos, galera, recupera a vida. Nossa, comida já está para o final. É, eu não posso deixar ele sair da cama com a perna assim. Beleza. 50, 9, 60. Vamos. Cadê? Aqui, Fish and Dragons. Vamos achar uma loja. Está aqui. O Dancing Skeleton estava aqui. Eu procurei. Eu não vi. Eu já falei que eu tenho 4 graus de miopia em cada olho. Na real, 4 graus e meio. O Dancing Skeleton é onde fica o... Onde fica o bar da cidade. Aqui é uma lojinha geral. Aqui é o bar. Lojinha geral vende coisas de construção e tal. Oi. Opa. 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 Você não é daqui. Você é? Vai incomodar alguém que se importa. Não. É uma briga de bar, galera. Uma briga de bar. Uh. Que massa. Não se preocupe. A cidade está do nosso lado. Os Swampers vão derrotar o Stonehenge. Não se preocupe. E nós que vamos tirar proveito disso. Ah. 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 Eles acham que esse cara aqui é um Fogman. Só porque não é um Hiver. Fogman é os canibais lá das Fog. Bora, Mestre. Pô. O Mestre derrubou o cara. É isso mesmo. Aqui, ó. Eles estão cometendo um crime. Isso quer dizer que roubar alguém que está cometendo um crime não é crime. Entendeu? E a gente vai pegar tudo que vale a pena roubar. Digo, tudo que vale a pena revender. Aqui, ó. Todo mundo quer um Stone Rat aqui que está... Stone Rat. Stone Rat que está perdendo. Nós vamos pegar o dinheiro deles. Vem cá, Araia, velho. Vamos fazer uma briga aqui, velho. Derruba o Stone Rat. Lembra de não roubar os guardas, né? Só os Stone Rat. Os cometer o crime. Ah. Ah, ela está com o crime aqui, velho. Ela está com o crime aqui, velho. Bum. Ah, boa. Meu, 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 meu. Pô, isso aqui vale quanto? Vale 300 conto? Ah, é Chain. Isso aqui é armadura escondida. Interessante. Bem melhor do que a minha. A gente deu um leve upgrade no equipamento. Cadê o outro Stone Rat? Stone Rat, Stone Rat. Swamper. Swamper não rouba. Só o Stone Rat. Aqui, ó. Cadê a Hook? Olha a Hook. Equipamento novo pra ti. Aqui. Deixa eu ver, tem mais um Stone Rat aqui com equipamento. Acho que não, né? A armadura pesada, cara, a gente faz muito resistente. Muito resistente mesmo. Por isso que eles aguentaram tanta pancadaria. Opa, tem mais um. Tem mais um Stone Rat. Eu quero todo equipamento deles que eu puder roubar. Digo, pegar. Vamos lá, Hook. Ah, equipamento. Boa, galera. Boa. Jogaram bem. Vamos agora recrutar quem aqui é o único aqui. Bartang. Mercenary Captain. Mio. A Mio é única. Bom de contar também o que aconteceu. Me desculpe. Bom, bora. Conseguimos achar mais uma personagem única. Ah, o outro Stone Rat aqui no canto. Oi, Mio. Acabou de recuperar o teu equipamento. Eu não vou botar a bota porque a bota deixa eles mais lentos. E aqui, o End também é a única. What's your fee? Droga, tá muito cara. Cadê o Dr. Shung? O Ramute também tá aqui. O Ramute é bom. Ele é o único. O Ramute veio de graça. O Ramute veio de graça. O Ramute quer matar os escravos, né? A gente juntou ele. Agora, cadê o Dr. Shung? O Green também é o único. Vamos lá falar com o Green. De Green. Ele cobra caro demais. Por que isso a gente é tão cara? Tá, a gente vai precisar de mais dinheiro. Bem mais dinheiro. Cadê o Dr. Shung? Não achei. Let's trade. Vende, 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 não, 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 opa, não. Opa, não. Nunca vende uma coisa que tu roubou daquela facção pra mesma. Porque, né? Tipo, o que a gente pegou do Stone Hat aqui não vai ser vendido aqui, né? Que vai ser uma má ideia. Beleza. A gente fez um dinheirinho legal. O suficiente pra eu comprar mais comida. E voltar pra casa. Ok, a gente juntou alguns. Se a gente tivesse mais dinheiro, eu poderia recrutar mais gente. E eu vou fazer isso mesmo. Eu vou ficar aqui no pântano mesmo. A gente vai botar eles aqui. Opa, a roupa tá aqui. A roupa tá lá fora. Deixa eu ver quem é que apanhou. Precisa melhorar a perna. Mil e Ramultima juntos. Boa. Boa. Agora que a gente chegou aqui, cara, a gente vai farmar experiência no pântano. Nós vamos achar inimigos e usar os inimigos pra, tipo, atrair pra cá. E aí usar os guardas do pântano pra ajudar a gente a vencer batalhas. Isso é um Tech Haunter. Só nunca, nunca, nunca roube ou agrida ou pessoal que é Swamper. Swamper vai te destruir. Beleza. Se você tá escutando umas músicas no fundo, cara, espero que não bloqueie meu copyright. É que tem uma festa numa praça aqui perto. Tipo, umas músicas de fundo. Eu acho que não dá pra escutar muito bem. Espero que não dê. Mas os caras tão puxando umas músicas melodramáticas ali. Se puxar o amor, eu vou chorar aqui. Vamos lá, bora, 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 bora. O que que sei, porque eles tão indo sozinho. Não, não sai da cama. De vez em quando dá uma olhada, porque, tipo, eles levantam sozinhos. Ih, tu pagou pelo dia inteiro, eu vou usar o dia inteiro. Lembre-se de apertar shift e clicar aqui pra ele se recuperar a vida automaticamente. Vamos com calma. Não vai loucamente explorando o pântano aí sozinho, não. Atrai alguma coisa pra cá. Ali, ó. Swamp Raptors. Pode ser. Atacar sem ser provocado. O Hammond já até tem umas habilidades em batalha. Tem. Capaz dele conseguir vencer um Swamp Raptor. A Mew já deve estar sobrecarregada. É. Então ela vai treinar força também. Cara, vocês dois conseguem bater em um, né? A Mew, se eu não me engano, é. Ela começa com um só. Não tem habilidade nenhuma em batalha ainda. Mas o Hammond já é um pouquinho melhor. Ele apagou? Ele tá batendo no bicho caído. A Ruka acordou. Bom, assim a gente treina resistência, né? Defesa. E aí E aí Vamos lá. 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 A equipe principal já está praticamente 100%. Então bora aqui para o principal. Onde é que ele está? Vamos lá. Pronto. Equipe A vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo. Equipe B descansa. Kick save, né? Dá uns kick save de vez em quando, falando sério. E vamos explorar o Panther. Lembre-se que quando eles estão aqui é porque está errado. Opa, opa, briga. Fica de olho. Se tiver uma briga, tu vai para lá. Redsab vermelho. Redsab vermelho. O que eles estão batendo? Redsab. Eles estão batendo alguma coisa aqui. Aqui, olha. Isso, vem para cá. E assim todo mundo treina. Bora treinar um milho ataque. Isso. A cada paulada. Com essa armadura que a gente pegou lá, agora a gente vai ficar bem mais resistente em batalha. O que é bom, porque eu quero treinar milho ataque mesmo. E armas pesadas. Cadê Heavy? Ufa. Cada paulada é 10% de experiência de Heavy weapon. O cara desmaiou. Mas já. Lembre-se de pegar as armas e isso aqui. Se é standard, também é bom pegar para vender. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É. É. Se é só Shod não vale a pena. Hum. Vamos pegar o equipamento. Vamos pegar o equipamento. Não se preocupe em sobrecarregar de Band-Aid que, tipo, eventualmente você vai precisar. Ele vai acabar rápido isso aí. Ele vai acabar rápido isso aí. Esse aqui estava com uma arma mais valiosinha. Esse aqui até vale bastante. Beleza. O reino traz mochilona. Será que dá para vender aí? Eu não vou exagerar, né? Na minha sorte. Eu vou só bater nesses caras aqui mais um pouquinho. Pra gente ir ganhando ataque e defesa. Lembrando que se tiver corpo morto no chão, atrai aranha. Cuidado. Eu nem queria treinar heavy com esse cara. Eu queria querer dar uma katana, né? Mas... O que aconteceu aqui com a katana? Hacker, sabre. Amil, pode usar um sabre. Cadê sabre, 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 sabre. Aqui, ó. Class. Sabre, class. Amil. Porque a Amil, ela não gosta de aranha. Tem uma arma que é especial contra aranha, que é um tipo de sabre. Pega, ó. Quero todo mundo andando junto e eu quero que vocês voltem para a cidade. Porque eu quero que a Amil treine force. Aqui, ó. Ela tem força 1. Agora ela está, tipo, absurdamente sobrecarregada. Porque ela está carregando um personagem com armadura. Ela e o personagem estão com armadura. E ele está com a mochila cheia. Aí, tipo aqui, ó. A força aumentando. Pronto. Agora que a gente chegou nessa cidade é bem mais fácil. Não pode ficar com a perna ferida no pântano. Se não, as aranhas podem te comer. Tipo essa aqui, por exemplo. Vou pegar os dentes dela para vender. Onde é que é? Aqui. Pronto. Pronto. Vamos comercializar. As coisas dos Red Sabre, eles não se importam. Então a gente pode vender. Tranquilamente. Se eles não puder mais comprar o negócio. A gente vai comprar tudo em comida. Que é o que a gente precisa. Vou botar aqui, ó. Porque eu já sei o que é o que. Acho que é mais fácil. Acho que são cartas também. Pra dizer o que fala aqui desse lugar. Isso aqui é ilegal. Nunca compre. Não faz bem. Tá. Eu preciso achar um Barman melhor. Não se preocupe. Tem outros Barman na cidade. Caso você queira. Eu vou botar o Oral. Descansar. E o Hammond também. Quem está com a perna quebrada tem que descansar. Se tu deixar um cara com a perna quebrada tem que descansar. Se tu deixar um cara com a perna quebrada tem que descansar. Se tu lutar vai ser horrível. Estão tudo meio miado, né? Sobre a descansa também. Não é tão caro assim. Descansa. Pronto. Até ele ficar no positivo. Vamos acelerar o jogo. Ok. Todo mundo recupera a vida. Às vezes é melhor tipo ir com calma no Kenshi. Não acelera. Não precisa acelerar. Para que acelerar? Calma. Está chovendo no pântano. A vida é bela. A vida é boa. A gente acha o Dr. Shung por aqui. Dr. Shung. Cadê você? Dr. Shung. Eu acho que ele fica no outro bar. Dr. Shung. Vou pegar o Hael of the Giant. Vamos lá ver se o Dr. Shung está aqui. Enquanto isso o pessoal está recuperando vida. Onde é que ele está? Os tubes é caro. Não vejo. Será que aqui... Eu lembro que ele trabalha para bandidos. Agora, qual dos bandidos? Tem um monte de bandidos no pântano. Tu pode se aliar facilmente com esses bandidos aqui. Os rounds. Mas não é para eles que ele trabalha. Então, eles não estão aqui. Se tu apertar Alt, tu vê os itens que estão no chão. E as lojas também. Basicamente, todo mundo está bem. Com exceção do Oron. Então, vou deixar o Oron para trás. Só segurar Shift que ele seleciona. Simples. O Oron vai ficar descansando e o resto da equipe vai continuar explorando o patrão. Vamos procurar só um local para vender. Deixa eu procurar um lugar para vender coisas aqui. Oh, não! Isso aqui é para treinar. Na real. Eu estou mais para treinar Lockpick do que qualquer coisa. Quanto mais difícil é, mais experiência tu ganha. E é melhor falhar do que conseguir para ganhar experiência no Lockpick. Lockpick. Vamos lá, vamos lá, Lockpick. Falha mais uma vez. Isto. Só cuidado quando o Faís está cometendo um crime. Se alguém te ver, tu vai apanhar. Se ninguém te ver, não é um crime. Brasil. Ensinamentos do Brasil. Está vindo um monte de gente para cá. Então, a gente vai parar com o crime. Vai desaparecer. Fica quietinho. Deixa ele se passar. Continua a ler. Aí, conseguiu. Isso permitiu que ele ganhe vários bônus em Lockpick. Eu não vou roubar lojas, eu prometi. Eu só quero treinar a experiência em Lockpick. Como é que eu vou explicar isso se o cara acordar? Tipo, não, não, não. Estou tentando te roubar. Você queria abrir a tua porta e o teu cofre. Mas eu não ia te roubar. Em nenhum momento. É porque eu tenho que treinar como abrir portas. Pega mal, né? Não, não adianta. Esse cofre é muito difícil. Vamos embora daqui. Lembrando que você vai precisar de Lockpick mais tarde. Isso aqui tudo é loja. Isso aqui é uma loja. Isso aqui é uma loja. Então, a gente pode vender coisas ali também. Não é só no bar. Mas como eles também são dos Swampers. Tu pega coisa que é dos Swampers. Ou dos Tony Hatch. Que é basicamente a minha facção. Por que que é isso? Ah, não. Ah, não. Uma aranha. Ah, uma aranha de sangue. Mata. Um. Ela atirou cem. Ela atirou cem. Caramba, meu. Esse bicho é muito chato. Por favor, mata esse bicho. Ah, matou. Te falei que aranha são horríveis. Olha aí. Olha o dano. Olha o dano que a aranha causou. Uma armadura. Ela atirou oitenta. Sem a armadura, ela atirou cem. Tudo bem que essas armaduras aqui são meio vagabundo. Mas mesmo assim. Justo. Achei balanceado isso aí. Quanto de melee attack e melee defense essas coisas tem? Ah, era uma elder. Ela ganha bônus. Por ser mormon. Ha! 42 de ataque. Tá. A aranha tem 42 de ataque. Legal. Ah, o nosso melee defense tá indo bem. O nosso melee attack tem... O nosso melee defense tá indo bem. Se tu quer ganhar melee attack mesmo, tu tem que usar uma arma rápida. Tipo essa aqui, ó. Só que... Aí eu vou vender esse plank aqui. Ele não vai usar plank mesmo. O humano usando arma pesada não é muito bom. Ah, vamos realar a milk. Preciso de magic kit. Alguém tem magic kit extra? Onde é que esse cara tá? Por quê? Por quê? Por quê que ele tá em sneak? Acabou no magic kit também? Falei que tipo, não tem problema tu pegar todos os magic kits que tu encontra no caminho. Porque... Voltando pra cidade. Ai, pântano. Mas pelo menos o ar não tá... Ainda tá quebrado. Ó a tempacidade, galera. Só o reino. O reino também. O ramute até poderia ir junto, mas a cabeça dele só tá com quatro aqui. E aí se ele levar um cem de uma aranha ele morre, né? Então... Vamos aqui na loja vender coisas. Ó. O bom também é que tu pode vender coisas tipo de longe aqui, ó. É, eu tô ficando sem coisa pra vender. Tem comida aqui? Não, comida é só no board. Tá. Tu pode clicar aqui, ó. Pro inventário ficar. E aqui, eu vou passar a comida pra ele. Só ficar com o segundo botão. Essa aqui vai ser a comida do pessoal. E eu vou me livrar desses itens aqui que estão ocupando muito espaço no inventário. Tudo que foi roubado aqui dos Swampers. Que eu não posso vender. E que eu não quero. Tá, tem mais alguma coisa aqui pra... Não. O inventário do pessoal tá limpo. Tá, tem isso aqui. Pronto. E você, Reine. Você vai voltar pra Skwing. Boa sorte. Na sua missão de voltar pra casa. Ele tá pesado? Ele tá pesado. Ele tá treinando força? Sim. Se eu confio no Reine. 30 de ataque, 27 defesa. Tá bom. Tá quase no comecinho do mid-game. Nós estamos, cara, no absurdo early game do Kenshi, tá? A gente precisa ter, tipo, vários personagens com no mínimo, no mínimo, no mínimo, no nível 35 pra 40 aqui. E uns nível 20 pra cima nisso aqui, ó. Isso. Vai treinando força, garoto. Resistência 33. Resistência 27. Resistência 20, 20, 12, 14. A mil começou com nível 1. Tá 3, 6. Tá bom. No pântano, como as coisas tem bem mais ataque, tu ganha experiência de defesa. Então, eu gosto de treinar aqui porque ganha defesa rápido, sabe? Porque a maioria das coisas tem um ataque maior que o teu. Quanto mais, quanto melhor o inimigo, mais rápido tu ganha experiência. Tipo, se tu enfrentar um inimigo mais fraco que tu, praticamente não dá experiência. Ah, aqui é a Mudtown. Tava escrito Village antes, mas é a Mudtown. É uma cidade especial do pântano. Hoje também. Deixa eu até roubo. Não, não precisa ter derrub, né? Esquinha mais perto. Bora, bora, bora vender essas coisas roubadas. Pra ter dinheiro pra comprar mais comida. Eu só quero garantir que ele chegue lá vivo. Ela, no caso. Pra mim, todo cheque é homem, né? Não tem como. Vocês aí vão continuar treinando força. Tá, né? Tá bem normal. Vocês não viram nada, tá? Não bugou. Faço uma oração pro Minissaia pra funcionar o jogão. Pronto, atacar sem provocar. Ó, ele tá aqui comendo a carcaça daquela rainha, tá vendo? Porque, como eu disse, eles são carniçais. Eles comem tipo corpos mortos. Também, meu bem. Tu vai ver que agora que a gente tá atacando com uma espada, vai ser mais rápido de atacar. Porra, moody. Porra, moody. Derrotamos. O que é que esse bicho dropa? Tá. A cor é bom. É, mas nós vamos precisar de equipamento médico urgente. Ah, ele tá nadando. Por isso que ele tá devagar. Ele decidiu ir pela água. Sério. Aqui todo mundo se mexe junto, se lembra? No último episódio. Pô, lá você vende magic kit. Não. Você não vende magic kit. Hum, residencial, bar. Hum, smith. Onde é que poderia vender magic kit? Na real, eu não quero comprar magic kit, né? Quero enfrentar inimigos, derrotar eles e pegar magic kit deles. Vamos evitar as criaturas do pântano. Vamos procurar os ninjas do pântano. Cadê, 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 cadê? Vamos caminhar aqui perto da floresta. Ai, merda, 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 merda. O que que tá enfrentando ele? O que foi isso? Se avisou, nem vi. Tá, eu acho que eu fiz cagado. Que a gente vai indo pra root. Rápido, vai lá pegar. Tá, vamos todo mundo lá. Vocês seguem ele. Ai, que coisa idiota que eu fiz. Por que que eu deixei ele ir sozinho? O que que atacou ele que não me avisou? Vamos, não quero perder a perna. Vamos. Ah, não. Eu matei os bichinhos amigos de vocês, mas foi sem querer, tá, galera? Tech Hunter. Tech Hunter, por favor. Tech Hunter. Tech Hunter, me ajuda. Tech Hunter, não. Não. Tech Hunter, quer saber? Não dá. Não dá pra apagar o carnaval, tá? Tecido babaca. A perna, a perna, a perna, a perna. Não, não deixa apanhar a perna. Espera o resto do pessoal chegar. Só assim eles não treinando também. Ah, não. Tá me suando, cara. Da onde? Da onde que veio essa aranha? Por que? Eu tô sem first aid, vou morrer? O que que tá acontecendo? Sai da água, seu idiota. Ataca. O que que tá acontecendo? Elas tão na água e não posso tacar de volta. Ok. Nesse momento, galera, a gente vai aqui, ó. Kick save. Ninguém viu nada do que aconteceu. Ninguém viu o que aconteceu. Tá tudo certo. O jogo tá correto. Tá tudo dando certo. O jogo tá correto. Tchau, 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 tchau.